Mais de 20 concelhos estão em risco máximo de incêndio e em algumas zonas o aviso deverá estar em vigor, pelo menos até domingo. Os distritos a gerar mais preocupação são Santarém, Castelo Branco, Porto Alegre, Coimbra, Guarda, Bragança e Viseu. Mais de 20 concelhos destes distritos estão em risco máximo de incêndio, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O IPMA colocou também vários concelhos de todos os distritos de Portugal Continental em perigo muito elevado, pelo menos até domingo. Os bombeiros dizem estar preparados para os próximos dias. Nesta altura do ano, normalmente os bombeiros têm como primeira intervenção cerca de 7 mil homens, o que pode crescer mudarmente até 15 mil e numa situação excepcional a mais de 20 mil. Naturalmente que em situação como aquela que vai ocorrer, com elevadas temperaturas, aquilo que vai acontecer é haver uma detecção redobrada face às ignições iniciais e porventura um ataque mais musculado com o maior número de meios nos ataques iniciais. Quanto ao facto de cerca de 100 comandantes de corporações de bombeiros terem pedido escusa de responsabilidade, a Liga esclarece que não estará em causa o auxílio à população, mas refere que é fundamental saber quem assume a responsabilidade em caso de tomada de decisões. Comandar, nós temos disponíveis, os nossos comandantes sabem comandar. A questão é que quando lhe querem colocar em cima a responsabilidade para aumentar essa capacidade, extravasando aquilo que são as suas próprias competências. E a forma como a norma está escrita não é clara. Os comandantes, e bem, disseram, nós cumprimos com as nossas missões de comandantes de corpos bombeiros, aquelas que estão fixadas em lei e, nesta norma, a Proteção Civil tem que chegar a consenso connosco para ter uma redação que nos permita cumprir com as nossas obrigações, mas não com as obrigações dos outros. Os pedidos estão a ser analisados pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil em causa está a impossibilidade de dar cumprimento ao estabelecido no dispositivo de combate a incêndios rurais. Os pedidos foram feitos após o comandante dos bombeiros de Pedrógão Grande ter sido acusado no caso do incêndio de 2017.